Quando a gente percebe que o Dia das Mães está chegando, a primeira coisa que lembramos é... Garantir o presente da mãe, claro né gente? Aproveita, faça-nos uma visita. Para garantir o presente você precisa de grana, não é mesmo? E para ter a grana você vai precisar de quê? Trabalhar. E com o Dia das Mães chegando, o que não vai faltar nos shoppings da Grande Vitória é a oportunidade de trabalho. Shoppings da Grande Vitória estão oferecendo mais de 600 vagas para trabalho temporário. Só neste, em Vila Velha, são ofertadas 350 oportunidades. Nós temos várias vagas, mas na grande maioria são atendentes de loja, vendedores e também estoquistas. Para cuidar do estoque, porque nesse momento do ano o pessoal compra bastante, esperando as vendas e a gente precisa de muita gente no estoque também. Os vendedores são os mais procurados. O vendedor tem que ter muita disposição, gostar de atendimento, gostar de lidar com pessoas, buscar, procurar perder um pouco da timidez para poder oferecer mais produtos para o cliente e ao longo do tempo se desenvolvendo para poder abraçar a oportunidade. Se interessou? Então prepara logo esse currículo. O que esse candidato precisa para poder se candidatar a essa vaga? Bom, primeiro ele precisa de ter boa disponibilidade, ele vem ao shopping, nós temos um banco de currículos bem grande no saque do shopping, ele deixa o currículo e nós entramos em contato, já que várias lojas estão precisando de pessoal agora para o Dia das Mães. Em tempos de crise, essa pode ser uma saída para retornar ao mercado de trabalho. E quem sabe, assim como foi para a Carolina, que de temporária passou para efetivada, essa também seja a sua chance. Tem que ter muita força de vontade, querer trabalhar em equipe, ter um bom desenvolvimento com a equipe, gostar de trabalhar com as pessoas também, né? Porque também não é fácil, mas é uma oportunidade muito boa para crescimento, que a área de vendas geralmente é uma área que é muito requisitada. Música Música